vai precisar de 2 colheres cheias de amido de milho maisena, vai precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico, 1 ovo, vamos usar 4 colheres de manteiga, você vai dividir 3 e uma para cá, e uma xícara de leite em pó, 250 ml de água, ao absorver a maisena, vamos levar no fogo, vou colocar o papel filme e vou deixar descansando, vamos colocar a manteiga, o açúcar e o sal, o ovo, 2 colheres, o fermento, vamos misturar, feito isso, vamos acrescentar o leite em pó, vocês colocam o horno apenas, tá, vamos acrescentar a parede de trigo, aos poucos até dar o horno, com a ajuda do papel manteiga, vou pôr em cima, vou pôr as duas colheres de manteiga, e o nosso massa, vamos colocar para descansar, o fiozinho para aquecer mais rápido a nossa massa e vamos aguardar aproximadamente 30 minutos olha o quanto cresceu gente agora a gente vai colocar um pouco de carinha de a gente vai fazer isso deixa eu ver também é fácil dá para não precisar colocar mais farinha e colocar o papel firme na mesa coloca um por cima do outro e aperta vamos precisar de uma ajuda do enrolo simplesmente vamos enrolar aperta um pouquinho sempre vocês usa esse lado para baixo agora a gente vai esperar descansar aproximadamente umas três horas vamos pincelar com uma gema e agora vamos esperar descansar olha o resultado gente fica simplesmente maravilhoso agora a gente vai levar para assar é para aquecidos e 60 graus aproximadamente de 20 a 25 minutos olha o resultado gente ficou simplesmente maravilhoso que maravilha e é isso espero que vocês tenham gostado obrigada a todos tchau tchau até o próximo só vocês fazendo olha isso vou pôr aqui para vocês verem aqui um e